Eu vim te convidar Que tenha uma boa diversão pra gente dançar Esse teu sorriso lindo é que me faz tão bem Quero te amar pra sempre, minha doce neném E nesse final de semana vai ter balada E a gente vai curtir o som de qualidade Esfaga som, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Esfaga som, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Além dos teclados, arrasta bombão Eu vim te convidar pra gente sair Custir uma balada e se divertir Há tempo não saímos pra algum lugar Que tenha uma boa diversão pra gente dançar Esse teu sorriso lindo é que me faz tão bem Quero te amar pra sempre, minha doce neném E nesse final de semana vai ter balada E a gente vai curtir o som de qualidade Esfaga som, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Esfaga som, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Esfaga som, DJ Maurício É show, é show, é show A qualidade é total Esfaga som, é show Esfaga som, é show Esfaga som, é show Esfaga som, é show É show, é show A qualidade é total É show, é show A qualidade é total